Indico para vocês, ó, o meu livro, Zorgan Voldemort, A Redenção. Há três canais no YouTube aqui fazendo a resenha e mais uma apresentação minha. Eu também tenho outros livros lá no Clube de Autores. Já ouviu falar do pugilista peso leve da Venezuela, Edwin Valero? Não? Pois vou lhe contar, o poder do seu currículo só é ofuscado pela tragédia de uma vida pessoal. Era 1981. Em um bairro muito pobre da Venezuela, nascia Valero. É claro, passando por todas as desgraças e problemáticas familiares e sociais que o local permitia. Mas a situação acabou só piorando. Quando por volta dos 12 anos de idade, o seu pai o abandonou. Mas ele deu a sorte grande. Descobriu que dentro de um ringue, ou então simplesmente praticando boxe, ele conseguia canalizar todos os seus sentimentos desagradáveis e ainda obter ótimos resultados. E não deu outra. Ainda adolescente, como amador, ele já tinha 3 títulos como vencedor aí nacional da Venezuela. Sem falar que dava mais ou menos aí cerca de 90 lutas. Ele perdeu umas 5 ou 6 e cerca de 55 por nocaute. Infelizmente, eu não achei os números exatos, mas te garanto que fica por isso. Eta comecinho com o pé direito. Era 2001. Valerro já tinha aí um tempo aí na área profissional. Mas ele acaba sofrendo um acidente de moto, que deixa um dano sério no seu cérebro. Mesmo ele conseguindo se recuperar para voltar para sua carreira, que já mostrava em números aí muito competentes e vitoriosos. Ele foi indo cada vez mais e mais a fundo na sua técnica, que era simplesmente desferir socos e mais socos. 2004, tudo estava pronto. Para ele entrar, pode-se dizer, aí no mundo mais profissional norte-americano, que querendo ou não, dá maior projeção, bem como grana. Mas, infelizmente, o dano no seu cérebro é taxado pelos médicos lá do Tio Sam como algo que impede ele de lutar em solo norte-americano. Revoltado com a situação, muitos acreditam que foi isso que fez ele se aproximar cada vez mais e mais do presidente Chávez. Aquele presidente que toma lá da Cádizia, que tinha mísseis na Venezuela capazes de ir direto para a Casa Branca. Mostrando mais nacionalismo ainda, Valerro ainda tatua no seu peito não só a bandeira da Venezuela, bem como a cara do presidente. Aliás, até o protetor da sua boca tinha as cores da bandeira da Venezuela. É claro, como essa situação deixou os Estados Unidos ainda um pouco mais negativos em relação à presença dele lá no solo aí do país. Mas isso também trouxe decisões mais sérias para o próprio pugilista. Ele, que já teria que ficar parado aí cerca de 14 meses, né, devido a outros assuntos, resolve trocar agora de produtora. Ele pega uma produtora japonesa e no mesmo ano de 2005, ele viaja, sim, para o Japão, se estabelecendo em definitivo lá. Acertado toda a sua situação, ele volta a competir em vários países do mundo. E em 2006, ele atinge uma meta incrível. Suas primeiras lutas, as primeiras 18 lutas, foram todas round, por nocaute no primeiro assalto. O recorde anterior era de 1905, com 15 lutas. Esse recorde dele, inclusive, já foi batido. Mesmo assim, não deixa de colocar ele num seleto grupo. Mas é claro que o desafio maior ainda estava por vir. Valejo, que queria muito um título mundial, consegue ele, lutando no México. Mas, incrível que pareça, né, ele acaba indo até o décimo assalto. Foi uma luta muito difícil. E olha que o oponente chegou a cair no primeiro assalto. Mas conseguiu se levantar. E, no terceiro assalto, seu oponente derruba o Valejo. Ele vai ao chão pela primeira e última vez em sua vida. Mas estava garantido aí, o primeiro título mundial, para a felicidade do Valejo. Ele defende esse título, que ele conquistou no México, umas quatro vezes. Até que ele é obrigado aí, por questões aí, né, até técnicas, né, de subir de categoria. Ele deixa de ser um super pena e passa a ser um peso leve. Planos havia para ele enfrentar, né, o super campeão filipino, Mani Pacquiao. Possivelmente eu estou dizendo a coisa errada. Mas, outra vez, problemas acontecem. E o Valejo se acha perseguido, só porque tem um estilo furioso e pouco técnico. Para outros, sim, muita gente não queria se atravessar na frente. Desse baixinho que pesava 60 quilos, mas batia com força aí, de peso pesado. E, infelizmente, ali por 2008, mais do que nunca, começa a dar um acerto, posso dizer, fervor nos problemas pessoais do pugilista. Há agressões à sua família, há agressões à sua esposa, más companhias, drogas. Simplesmente começam a ir cada vez mais e mais à imprensa. Houve ocasiões, inclusive, que ele quebrou várias costelas da sua esposa. Outras, ele chegou a ameaçar policiais, médicos e enfermeiros, caso eles se atravessassem. Porque ele sempre queria que os ferimentos da esposa fossem taxados como queda na escada. E, infelizmente, boatos muito sérios também corriam, que ele chegou a tentar agredir a própria mãe e irmã. O lado desencantado da vida do super pugilista ia começar a tomar conta de todo o brilho da sua carreira. Mas, estamos lidando aí, né, com Edwin Valerro. E esse baixinho é o suduro de Roé. Em 2009, ele consegue uma autorização médica e consegue lutar no Texas. País, é estado que fica aí nos Estados Unidos. E consegue, sim, finalmente, outro título mundial. Um título da WBC. E ele acabou derrubando o seu oponente logo no segundo assalto. Mas, as outras lutas seriam um pouco mais complicadas. Alguns dizem que o tempo estava batendo na porta aí da resistência do pugilista. E, infelizmente, entra novamente aí a força, né, da política, pode-se dizer, e da autoridade dos Estados Unidos. E proíbem Valerro de voltar a lutar lá por enquanto. Ele vai defender os dois títulos mundiais. Uma vez, ele faz aí na Venezuela e derruba apenas no sétimo assalto o seu oponente. A outra é feita no México, que seria, inclusive, a última da carreira dele. Essa luta, inclusive, ficou marcada porque no segundo assalto, ele levou uma cotovelada no rosto que os juízes deram como que não tinha intenção. E ele acaba resolvendo encarar. Ele não desiste de lutar. Ele vai até o décimo assalto. Essa luta é um tanto famosa, né, porque o sangue escorria da testa dele direto. Mesmo assim, décimo assalto, o seu oponente tem aquele tempinho, né, pra descansar e passa a notícia que não pretende voltar. Mas o ano de 2010 revelaria coisas infinitamente piores. Já é visível que o pugilista está mergulhando cada vez mais e mais no mundo das drogas. Ele aceita, sim, ser internado com passagem no bolso para Cuba, mas, infelizmente, ele acaba não embarcando. Ele é encontrado na polícia e, no outro dia, totalmente bêbado dentro do seu carro. Ele volta para o convívio da família, até que um dia, ele está num hotel com a mesma, ele desce até a recepção, só de pijama e de chinelo, e fala aos recepcionistas. Chama a polícia porque eu acabo de esfaquear a minha esposa. Infelizmente, a jovem, sim, vem a morrer. O pugilista se entrega, sem maiores resistências, e sim, mantendo uma fisionomia baixa. A vergonha corroía, era o mínimo que podia acontecer. Mas, atrás das grades, mais coisas ainda iriam acontecer. Só essa tragédia de matar a mãe dos seus filhos, que já ofuscou todo o brilho da sua carreira, não ia parar aí. Em certa hora da madrugada, que eu não achei aqui uma hora exata, policiais vão até a cela e encontram o rapaz morto. Eles retiraram tudo o que puderam dele, para ele evitar o suicídio. Mesmo assim, ele consegue transformar parte da sua calça na ferramenta que o levou à morte. E chegava ao fim, a vida do El Dinamite, ou El Inca. Com 28 anos de idade, ele fecha uma carreira profissional de 27 lutas, 27 vitórias. Aliás, para quem curte um filme, existe o filme El Inca, que dizem que é um filme bem impressionante, bem marcante e realista, com a vida do pugilista.